Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Iagames, aqui quem está falando o restante, estamos com o Eurotruck Simulator 2 versão 1.31, uma PA de edição, estamos na continuidade da viagem com a Scania S730, 34 toneladas de Caolin, estamos na BR-230, a famosa Transamazônica, estamos saindo de Campos Salles, que é o terceiro trecho desta viagem, terceiro vídeo também desta viagem, nós vamos passar na junção com a 316 e com a 020 e vamos chegar finalmente na cidade de Picos. Beleza moçada, uma PA de edição já funcionando na versão 1.31, já vou de cara agradecendo muito a sua companhia, você que me acompanha aqui nas séries do canal, muito obrigado, você que acompanha o mapear de tempo, muito obrigado também, agradeço de coração a você que nos segue aqui no canal Iagames, mapear aqui na versão 4.6 já terá, nós temos no Piauí, aqui no Piauí, moçada ó, ó lá, posto fiscal hein, e coisa lenda hein, vamos desviar do tio ali, legal hein, vou deixar o meu grande abraço para o Fabiano, o Fabiano que editou essa parte do mapa, tá muito bonito, tá muito legal, umas coisas diferentes né, vamos parar aqui na fiscalização, simulação, vamos lá, não é uma gameplay de simulação ao extremo, mas, vamos lá, vamos parar na fiscalização aqui, ae, vamos até fazer uma, vamos fazer uma, duro que tá de noite né moçada, não vai ficar legal, mas, aí, é a mesma coisa quando tá de dia, mas tudo bem, tudo bem, o Fabiano que fez esse, como eu tava falando né, deixar meu grande abraço para o Fabiano, fez esse trecho aqui, tá muito, muito legal moçada, muito legal, Rodovia Transamazônica, coisa linda hein, cuidado né, moçada, eu vou aproveitar para ler os comentários do vídeo que eu publiquei a respeito da conquista dos mineiros, essa conquista dos mineiros, ela pede que a gente entregue cargas em todas as pedreiras da Escandinávia, e, em especial, neste vídeo, eu entreguei a última, restava apenas uma, eu entreguei a última, e, dessa forma, eu obtive mais uma conquista do ETS2, vou ler os comentários da galera nesse vídeo, beleza moçada, talvez eu não consiga ler todos, pois, restam apenas 140 quilômetros para a gente chegar na cidade de Picos, então, vamos lá, que eu consegui ler, valeu. O Herbert Nascimento escreveu o primeiro, valeu Herbert, abraço para você, o negão do EA, cara, eu me divirto com esses links, cara, muito legal, negão do EA, cara, olha só, essa conquista eu consegui ser mais da passada, e daí que o mais legal, moçada, é que ele tem a foto do nick dele e a do negão do Zap Zap, é, muito legal, valeu negão do EA, muito massa, cara, valeu, obrigado, pelo comentário, e, parabéns pela conquista também, Play Now, também deixou um joinha lá, e uma carinha, valeu Play Now, abraço para você, o Black Master escreveu esse vídeo, top, valeu Black Master, abraço, parceiro, obrigado pelo comentário, e aí, deixa eu segurar no Retarder aqui, o Caminho com Retarder é outro esquema, né, nossa, outro esquema, o PES Mobile RMR falou assim, amigo, tio restanho, a Dynamic Games vai lançar o World Truck Driving Simulator, para Android e iOS, mas também vai ter uma versão para PC, ó, que legal, hein, é, você irá trazer alguma gameplay desse jogo quando for lançado? Com certeza, PES, com certeza, é, a Dynamic Games, ela lançou, transportou no Brasil em 2010, e depois disso não fez mais nenhuma, prometeu, na verdade, né, várias atualizações, e não, ó, moçada, olha isso aqui, ó, ó, é, não fez o efeito que eu queria, mas vamos deixar para lá, então, né, é, cadê, onde é que tá aqui, o, ah, então, a Dynamic Games lançou o transportando o Brasil, e havia prometido diversas atualizações do jogo, que acabaram não acontecendo, e agora, pelo que eu entendi, eles estão usando a base do transportando o Brasil, para lançar esse game chamado World Truck Driving Simulator, ó, vamos ver, vamos ver, mas, ó, com certeza, eu vou trazer gameplay aqui no canal, tanto é que eu tô antenado lá no site da Dynamic Games, para ver quando é que eles vão lançar, não sabe? o PS Mobile, valeu, cara, obrigado pelo, pelo comentário, o Lion Gamer BR, falou assim, top, valeu, Lion, ah, não, musiquinha não, né, musiquinha de mamãe, estou com a, com a carga atrasada, não, né, ninguém merece essa musiquinha, deixa ela bem baixinha, pô, e ela continuou, hein, que isso, mais alta que o normal, aí, deixa assim, opa, desculpa aí, tio, estamos na Rodovia Transamazônica, moçada só no mapa, é a que você encontra esse daí, viu, quer dizer, você não encontra ainda, mas encontrará, hoje tô enrolado, hein, o Davi Games, tio Restain, gosta de um DAF, hein, é, o meu, o meu, no meu perfil, jogando o mapa original, sem mods, eu tenho um DAF, né, bonitão aquele DAF, inclusive eu pintei ele, eu já vou fazer uma nova gameplay com ele pintado, Davison Videos, qual a memória do seu PC e placa de vídeo que você usa? Eu tenho 16GB, Davison, de memória RAM, e uso uma GTX 970, e olha, moçada, eu vou aproveitar, né, falar, essa versão 1.31, ela parece que tá mais otimizada, a minha impressão, assim, mas pode ser só impressão, principalmente pela questão dos espelhos, né, os espelhos, eles são renderizados de forma diferente, agora, valeu, Davison, o Bai Miranda Gamer, valeu pela leitura, tamo junto, olha, naquele vídeo eu li o comentário do Bai Miranda, agora tô lendo de novo, olha que beleza, valeu, Bai Miranda, abraço pra você, vamos no sentido Picos, se quiser ir pra Tauai Fortaleza, entra à direita aqui, amigão, vambora, o Iseigames, ô tio, segura aí, segura, e aí, garoto, e aí, como seu jogo fica com os gráficos bons, eu já baixei vários mods do jogo de textura e câmera, mas ainda põe nas configurações, o Iseigames, vamos lá, parceiro, assim, ó, é, o que acontece é que você, pra que você tenha gráficos melhores, você precisa aumentar o dimensionamento também, tá, é, não adianta nada você deixar tudo no alto aqui, ó, tudo no, no ultra ou coisa parecida, e o teu dimensionamento aqui não, não estará no, no alto também, é, então, isso influencia no gráfico também, tá bom? Isso que ainda, moçada, quando eu renderizo o vídeo, eu ainda perco qualidade ainda, o jogo que eu estou vendo agora, é melhor do que vocês estão vendo aí, a renderização, ela sempre sacrifica um pouquinho do, do, da qualidade do vídeo, o abraço, Iseigames, abraço pra você, Danilo Santana, vou deixando meu grande abraço pro Danilo, um abraço pra você, Danilo, muito obrigado, cara, pela presença e pela, pelo comentário, falou assim, tio, o restante estou com saudades das suas lives, volta, por favor, mas eu estou fazendo nas sextas-feiras, moçada, a gente está fazendo uma live, até uma live maior, né, uma live de duas horas de duração, show de bola, show de bola, na sexta-feira, a partir das seis e quinze, moçada, não percam, hein, não percam, live aqui no canal IaGames, aproveite pra tirar suas dúvidas, bater um papo comigo, fechado? espero aqui no canal, na sexta-feira, fora isso, todo dia tem gameplay aqui no canal, não percam, não percam, Jansen Anjos, estou aqui de novo, valeu Jansen, abraço pra você, o... o Mike Bittencourt, uma semana atrás, moçada, olha só que legal, ele escreveu o seguinte, nós temos a cidade de Picos, é, beleza, Restanho, pra mim, faltam seis conquistas, sendo a seguinte, descobridor, a magnata de propriedades, trabalhando com a elite, nadando no sucesso, aspectos de profissionalismo, e motorista, excepcional, aí ele escreveu o seguinte, é, o meu foco é descobrir o mapa 100%, e eu estou com 92%, vídeo top, grande abraço, moçada, isso ele escreveu uma semana atrás, e olha só que legal, essa semana, eu até curti o post dele, ele, ele, ele colocou uma foto com o mapa descoberto, 100%, moçada, que legal, hein, que legal, dá uma olhada na rodoviária de Picos, olha lá, cara, que legal, vocês querem passear dentro da rodoviária? vamos passear dentro da rodoviária? vamos lá, vai ser top ou não vai ser top? agora o Fabiano me sacaneou, botando aquele busão ali, o Fabiano, como é que você quer que eu passe aqui, parceiro? vai, vai vendo, hein, moçada, esse é um trabalho incrível, que o Christian fez, excepcionalmente, para o EA, vou deixar, meu grande abraço, para o Christian, show de bola, show de bola, tanto é que, é, a empresa dele, estará presente, na versão 4.6, moçada, e essa rodoviária ali, que eu acabei de passar, ela vai ter uma em São Paulo, moçada, então vocês vão poder, é, se divertir com essa rodoviária em São Paulo, coisa linda, coisa linda, Mike, um abraço para você, obrigado, o Cauã falou assim, faz mais vídeos com o DAF, vou fazer Cauã, pode deixar, o Paulo Marcos falou assim, eu achei que era mineiros, no estado de Minas Gerais, mas é conquista, é conquista do, conquista do ETS2, o Jazeel Gaming falou o seguinte, salve tio restanho, o ETS deveria ter mais animações, o que você acha? o que você fala de animações, assim, é tipo, que nem é o Fernbus, que você pode descer do ônibus, e daí, ir lá e abrir os compartimentos de bagagem, essas coisas, assim, Jazeel, ia ser legal se tivesse, eu concordo com você, se pudesse descer do caminhão para abastecer, assim, ia ficar bacana, ia ficar legal, eu acho que ia ficar bem legal mesmo, o Nelson Mar Rodrigues também, outro que está sempre com a gente, eu não me canso de deixar um abraço especial para o Nelson Mar, muito obrigado pela companhia, sempre com a gente aí, olá você restanho, sempre nos informando e nos dando atenção, valeu cara, você é demais, valeu Nelson Mar, muito obrigado pelo carinho, obrigado mesmo de coração, falando em informação moçada, essa semana, na verdade no domingo, no sábado, eu publiquei um vídeo, que eu fiz uma explicação detalhada, do que que altera no ETS2 versão 1.31, e é um vídeo detalhado mesmo, então, se você perdeu, e quer saber quais são as novidades do ETS2, versão 1.31, dá uma corrida nos vídeos aqui do canal, e veja esse vídeo que, eu fiz, explicando detalhadamente, sai telinha, explicando detalhadamente, o que que altera no ETS2 1.31, beleza, esse vídeo aqui foi cheio de novidade, não é moçada, é que eu não tenho a versão do EABUS ainda, tá, mas, eu tô louco para testar o EABUS nessa versão nova, moçada, moçada, bom, foram 433 KMs com 292 litros, esse consumo excessivo, ele aconteceu pela parte da estrada de terra, desta rodovia, que ficou gravada no vídeo passado, se você não assistiu, assista então, no vídeo passado, eu passei por um trecho de rodovia de terra, da Transamazônica, show de bolo, show de bolo, moçada, vou deixando então, aquele meu grande abraço para você, espero que você tenha curtido, essas minisséries de 3 episódios, e eu continuarei fazendo mais vídeos, da Transamazônica, seguindo, o caminho dela, sentido, oeste, então, eu parei aqui, eu parei em picos, agora eu quero ver, se eu pego uma carga para Floriano, ou para Estreito, e eu vou continuar fazendo esse trajeto aqui, até a gente chegar na cidade de Lábrea, se eu conseguir, se eu conseguir cargas para lá, fechado, beleza? moçada, vou deixando aquele meu grande abraço para vocês, vou ficando por aqui, e eu, fui! e eu vou deixar o meu grande abraço para vocês, e eu vou deixar o meu grande abraço para vocês,